O lobo-guará, típico do cerrado, é o maior canídeo da América do Sul. A espécie única que não tem nada de lobo está ameaçada, vítima principalmente da destruição do bioma e de caçadores. O biólogo Rogério Cunha e o fotógrafo Adriano Gambarini lançam um livro que mostra como o mamífero dócil pode ser um aliado do homem do campo. Foi em Minas Gerais que o lobo-guará uniu o biólogo Rogério Cunha de Paula, que desde os anos 90 pesquisa a espécie, e o fotógrafo Adriano Gambarini. Para revelar o comportamento dócil da espécie ameaçada de extinção, eles lançaram Histórias de um Lobo, terceiro livro da dupla em 15 anos de irmandade. Foi justamente fotografar o lobo atrás do lobo junto, e já desde o começo dessas dificuldades do campo, de atrás do bicho. E assim, caso bem, porque o Adriano é um fotógrafo que respeita muito a natureza. O que eu aprendi sobre o bicho é que existe uma timidez muito grande. Ele não é um bicho que se expõe. O lobo não se expõe para a gente. Então, a gente tem que primeiro entender os horários, o comportamento alimentar. Essa questão dele, ele tem uma curiosidade em relação a gente muito rápida. Ele é curioso e ao mesmo tempo ele já some. É um mamífero de grande porte. E por carregar esse nome, o lobo, ele já traz, resgata um monte de medos e coisas que povoam o imaginário das pessoas. O lobo-guará não é de fato um lobo, mas não é uma raposa, como muitas pessoas falam. É uma grande raposa, também é muito distante. Então, a espécie única que ocorreu, a evolução dele totalmente separada. Por caçarem galinhas, muitos lobos foram mortos por fazendeiros, o que fez com que os pesquisadores viabilizassem a construção de galinheiros na zona rural. O galinheiro foi uma forma de entrar na casa das pessoas. No sentido de falar, a gente vai ajudar você a não ter prejuízo. Ou pensar assim, mexe no bolso o cara, aí o cara já não tem mais esse problema. Mas por conta de outras escolhas alimentares desses carnívoros, eles são parceiros dos seres humanos. Das comidas que ele come, que é o ratinho, a cobra, tudo. Então, ele se faz de parceiro, de aliado ao produtor. Quando, por exemplo, o ratinho vai comer, vai entrar no silo, na lavoura, e comer os grãos, a produção de milho e tudo mais. Então, ele controla essas populações de ratinho também. Do outro lado, ele se alimenta de muitas frutas. Então, ele acaba deixando essas sementes dispersas nas fezes em todo o ambiente que ele passa. E é como se fosse um agricultor natural. Mas existem ainda outros fatores que ameaçam a espécie. Os atropelamentos, fruto também do principal deles, as alterações no ambiente natural. O cerrado é um dos polos de desenvolvimento. Então, a expansão agrícola, a pecuária, ela se concentrou nas áreas do cerrado. Isso é muito problemático. E, por outro lado, o bicho agora começou a se distribuir para lugares onde ele não era visto. Exato. Na Mata Atlântica, na Mata Atlântica, a borda da Amazônia, no Pantanal. Ele entrou totalmente no Pantanal. Então, a área, ele expandiu. E a gente não sabe dizer se essa expansão hoje é boa ou ruim. Para ajudar na campanha de conscientização Sou Amigo do Lobo, o biólogo conta com uma parceira especial. A filha Luna, de 3 anos, já participou das capturas para estudos de comportamento, que são seguidas da soltura dos animais. E criou uma história sobre lobos que vai render livro infantil. Mostrar para ela é uma forma de provocar essa ação nessa educação infantil. De mostrar que o lobo, ele é nosso parceiro, ele é importante para nós. Então, provocar, despertar esse valor da biodiversidade, das belezas da fauna, já nos pequenos. A minha esperança é que, com o livro e as ações que vêm junto com o livro, as pessoas se tornem mais proativas com relação à conservação. Funcionaria como uma semente mesmo, é uma semente. Mas aí precisa de ajuda de todo mundo para botar, para fertilizar a terra, para umedecer a terra, que aí envolve essas outras esferas. Administrativa privada, governo, cidadão que pode participar da campanha, todo mundo. Exatamente, porque não é só. É só o start. E se você quiser rever as reportagens, é fácil. Entre no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. E a gente encerra hoje com o pensamento de Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos que o Brasil já conheceu. Veja só o que ele dizia. Desejo ver um mundo melhor, mais fraternal, em que as pessoas não queiram descobrir os defeitos das outras, mas sim que tenham prazer de ajudar o outro. Repórter Eco, até o próximo programa. E aí 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 E aí